A decoração logo na entrada era um convite à festa, organizada para elas, as mães. E elas não vieram sozinhas, trouxeram os filhos, maridos, a família inteira. Rapidamente, o ginásio esportivo Alcides Mendes, em Igaci, ficou lotado. Mais de duas mil pessoas se fizeram presentes à festa do Dia das Mães. A música era ao vivo, e logo que chegou, o prefeito de Igaci, Petrúcio Barbosa, foi logo entrando no ritmo. Um dia especial merecia uma bênção, e ela veio das mãos e das palavras do padre José Pinto. Em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, amém! Teve também a apresentação de balé, com as crianças assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Igaci. Ô Amanda, a gente viu a presença aqui de crianças, enfim, grupo de balé, Amanda Famparra, tudo isso, digamos assim, que complementa esse trabalho mais afetivo que é realizado pela gestão do prefeito. Boa tarde. Hoje podemos dizer que está sendo a realização de um grande sonho, não só para a gestão, mas também para as mães. Porque nós estamos trazendo ao nosso município modalidades só vistos em rede particular. E graças ao apoio do nosso prefeito, que zela pelo povo igaciense, mas de uma forma especial, para aquelas pessoas, aquelas famílias, aquelas mães que vivem em vulnerabilidade social, proporcionando dias melhores. Também teve homenagem às mães através dos versos de cordel da professora Vitória Paixão e da toada do jovem Raul Aboiador. Eu tenho minha mãe querida, enquanto ela estiver bonita, eu tenho felicidade. A farra do maestro Willemis agitou ainda mais a festa. A festa teve início no período da tarde, mas se estendeu até a noite. Afinal de contas, foram mais de 3.200 presentes e brindes distribuídos para as mães igaciense. Para cada número sorteado, havia um sorriso no rosto. Como é que a senhora está se sentindo, então? Feliz, muito agradecida. Feliz duplamente, né? Além do dia das mães, um presente. Um presente maravilhoso. Eu estou feliz, hoje é o dia mais feliz que eu tenho na minha vida. Manoela, então, mais uma festa das mães de ginásio lotado, né? Alegria total. Alegria total. O ginásio está cheio. É com muito prazer. E o prefeito organiza essa festa maravilhosa para todas as mães. Ele tem maior zelo e cuidado com elas. Já faz parte da gestão dele fazer essa grande festa. 3.600, é isso? 3.200. 3.200, mais de 3.200 brindes de presentes. Ou seja, é para fazer alegria de todo mundo, né? Alegria de todo mundo. Todas saem com um brinde. Nem que seja um brinde, todas saem. Geladeira, fogão, sofá, televisão, tanque de lavar roupa, batedeira. Tudo, tudo que a gente, que uma mãe precisa e muito mais. O prefeito Petrúcio Barbosa também recebeu alguns convidados, como o deputado federal Isnaldo Bulhões e o prefeito de Cacimbinhas e presidente da AMA, Hugo Vanderlei, além de vereadores. Bom, professor, dá alegria ver a alegria dessas mães, nesse momento tão bonito aqui para o município. Desde já eu quero também agradecer a Deus por conduzir a cada uma mãe e família para que pudesse fazer parte desse evento. E também aproveitar a oportunidade e agradecer ao gestor Petrúcio Barbosa pelo trabalho pelo qual vem desempenhando a nossa cidade. Isso é motivo de muita alegria. E mais alegria ainda é ver o nosso município lotado e ladeado de gentes boas e mãe de bem. Então, assim, essa festa vem coroar, né, até agora, digamos assim, os avanços que o município conseguiu. Isso mesmo, estamos em mais uma edição da Festa das Mães aqui em nosso município. Uma grande alegria para todas elas, para nós que fazemos parte da gestão, gestão do nosso prefeito Petrúcio Barbosa. E o município continua progredindo. Isso, o prefeito, desde que assumiu, vem trabalhando incansavelmente em todas as áreas. A festividade das mães, ela tem uma vinculação mais social, mais dessa afetividade, mais na infraestrutura, na agricultura com a nação de terras, o ponta a ponta do Caldeirão, a Igacia, uma obra histórica para o município, a cidade limpa, são várias e várias ações, João Mano, em todas as áreas. O prefeito, as escolas todas reformadas, enfim, o prefeito Petrúcio Barbosa vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente do município. Foi mesmo um dia especial para as mães de Igacia, não somente pelos presentes, mas pelos momentos de alegria e confraternização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti